Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Então é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobretudo que o seu dinheiro é capaz de comprar É sim sobre cada um beso e sorriso de compartilhar Também não é sobrecorrer contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos espera a vida já fica por trás Segura teu filho no colo Sorri e abraços e espalha enquanto eu estava aqui Que a vida tem balapacero E a gente é só o passageiro Verde e zapate E a gente é tão bonita E aí E aí E aí